A gente está aqui no Rio de Janeiro A gente está aqui no FabLab da Facens, que é um laboratório pertencente à rede internacional de laboratórios Fab A gente também é Fab City, a gente se reuniu, se mobilizou a Facens como um todo e seu centro de inovação Reunimos todas as impressoras 3D do campus, juntamente com as impressoras 3D do Smart Mall Que é um mini FabLab que fica dentro de um shopping aqui na cidade, que atende 100% a comunidade E decidimos montar a primeira fazenda de impressão 3D aqui de Sorocaba Focado em desenvolvimento do shield facial, do produtor facial para uso de médicos e pessoais da saúde Hoje nós temos 14 impressoras 3D trabalhando simultaneamente no projeto Estamos em 10 colaboradores de segunda a sexta trabalhando arduamente no desenvolvimento e confecção E montagem desse shield, desse produtor facial O projeto é um projeto open source De código aberto, que isso é uma das vantagens da rede FabLab De se trabalhar com projetos open source, onde você pode baixar um projeto já pré-existente Melhorar ele e devolver esse projeto para a comunidade Então esse projeto é um projeto da Prusa A gente está trabalhando com a versão 2 e 3 desse shield, desse produtor facial E é trabalhado na impressão 3D com PETG E o escudo facial, a gente está usando também lâminas de PETG Bom, então aqui nós temos um modelo do protetor Esse protetor, a parte de cima é impressa Essa parte aqui, que é a lâmina do PETG Ela é cortada na máquina a laser E aí agora vem o acabamento aqui, que é um protetor inferior do protetor facial E aí aqui atrás tem o elástico para você poder colocar e prender na cabeça do usuário Hoje no Brasil tem vários movimentos se unindo Principalmente a comunidade Maker e FabLabs Em São Paulo já tem uma grande força-tarefa no desenvolvimento desse projeto Sorocaba, a FACENSE tomou liderança no desenvolvimento desse projeto Mas estamos atuando com diversos outros laboratórios Laboratórios esplazados pelo Brasil e pelo mundo Trocando ideia com laboratórios de Chicago Vendo o que eles estão fazendo no combate ao Covid-19 Estamos com algumas instituições já que irão receber o primeiro lote Uma delas é a Santa Casa de Sorocaba E a outra será o Hospital das Clínicas de São Paulo